O Betete, não precisa de nenhum estudo sociológico, basta percorrer as praças, as ruas das nossas cidades para vermos que nós estamos num processo de zumbização. Boa parte dos jovens e também até de pessoas mais velhas estão se transformando em zumbis sociais. São pessoas que estão à margem da sociedade e não querem de livre e espontânea vontade, inclusive, saírem. Nós estamos vendo aí esforços tremendos dos governos para acharem uma solução para este problema de extrema complexidade. O símbolo no reino vegetal das drogas, não há a menor dúvida que são os cogumelos. Que deles se extrai, digamos assim, o supra-sumo da alucinação, que são os LSD. Então, o cogumelo, no ponto de vista evolutivo, ele representa o aborto evolutivo. É um vegetal que está à margem da evolução das espécies. Então, é claro que as pessoas que interagem fortemente com o núcleo do cogumelo vão estar à margem também da sociedade. Vão também se tornar abortos evolutivos. São abortados da evolução moral e espiritual. São colocados à margem. Porque o símbolo de tudo isso, o símbolo do cogumelo, é realmente essa abortização, essa zumbização que tem ocorrido na nossa sociedade. Agora, esse é o extremo. Esse é o vício reconhecido por todos nós, socialmente. Mas ele, na verdade, ele é, vamos dizer assim, o coroamento ou a exudação máxima de uma quantidade enorme de outros e outros vícios, muitos deles não reconhecidos. Nós temos os vícios cientificamente aceitos, medicamente aceitos. Nós temos os vícios que nem são muito reconhecidos. Por exemplo, bater a pessoa viciada e criticar o outro não é problema, mas é um vício. É um defeito, é um erro do alvo. A pessoa está aqui para se libertar. A pessoa que inunda o seu ambiente de negativismo, de reclamações, de mau humor, é um vício. Mas eles são reconhecidos socialmente. De modo que esse vício maior que a sociedade reclama, enxerga e não tem como realmente não reclamar, não se preocupar, porque ele está assumindo proporções calamitosas. Porque aonde vamos parar com isso? Depois da invenção do crack, então, que a cocaína, que era uma coisa elitizada, agora se tornou popular. Então, esse processo de exubização atingiu níveis alarmantes. Agora, eu acho e concordo com a Edna Mara quando disse, nossos vícios são nossas virtudes mal conduzidas. Ou seja, a humanidade está preparada com um grande salto moral e um grande salto espiritual. Ela está madura para isso. Mas, no entanto, ela resvala, ela oscila, ela balança. Ela prefere, então, em vez de dar esse grande salto moral e espiritual, ela prefere, então, evitar, porque isso exige coragem. Então, ela prefere, então, o vício. Ela prefere, então, resvalar pelo caminho, pelo atalho perigoso, de todas as formas mais variadas de vício. Então, todos, desde esse viciado aí, que está aí, vamos dizer assim, zumbizado, abortado na corrente evolutiva, desde aqueles vícios do nosso cotidiano, nosso vício moral, nosso vício espiritual, nosso vício de comportamento, que é bastante acentuado também, estão todos nós preparados para dar um grande salto moral e espiritual. E a terapia floral é uma grande oportunidade para isso. Quantas e quantas pessoas conseguem, é acessível. Então, a maior parte das drogas, dessas drogas ilícitas, com exceção, o seu vício da cocaína, mas a maior parte dela vem de flores. O próprio cogumelo é uma flor abortada? Então, a própria maconha vem de flor. Então, as flores têm psicoatividade. Elas mexem. Agora, as essências florais mexem de uma forma sublime, sem dopar, sem produzir outros vícios. Ela vai trazendo uma iluminação dentro da cabeça, dentro do coração, para que a pessoa então veja que ela tem a oportunidade de fazer escolhas, boas escolhas. e depois que a pessoa assim? Oi!